Olá, concurseiros! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Aluiz e este aqui é o Legisla. Ação! Vamos iniciar nossa quinta aula da Lodgerge, penúltima aula da nossa primeira matriz. Se você caiu de paraquedas nesse canal, esse é o curso de legislação específica para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, digital de técnico. Aqui em cima vai ter um link que vai direcionar você para as aulas anteriores do nosso curso. Se você estiver gostando, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser informado quando tiver vídeo novo por aqui. Se tem mais demora, produção, vinheta, bora para o vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aula 5, Lodgerge, penúltima aula da nossa primeira matriz. Tópicos da aula de hoje. Da composição da justiça da primeira instância, Tribunal do Júri e dos vários juízes de direito, né? Então, não se assuste com a quantidade de tópicos. Vamos ter aquela velha dica, né? Aquelas velhas tabelas que vão ajudar a gente na hora da prova. Então, bora massificar o estudo. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é um tribunal de primeira instância. Não se engane com o nome tribunal aí. É um órgão de primeira instância que vai julgar o quê? Crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes? Homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. E também os crimes conexos com ele, né? Esse, Tribunal do Júri é um tribunal, mas é um órgão de primeira instância. Cuidado na prova. Agora, vamos entrar nas competências dos juízes de direito. Aqui são as competências gerais, como vamos usar todos eles. Depois, vamos ver a competência específica de cada um. Vamos lá. Incumbe ao juiz de direito. Processar e julgar os feitos de sua competência. Cumprir as cartas precatórias. Vai promover a gestão da sua serventia. E a fiscalização dos serviços, né? Dos vários serviços que tem lá. Zelando pela sua eficiência. Então, ele vai fiscalizar se os serventuários estão trabalhando direito, se tem processo atrasado. Ele vai fazer a fiscalização da sua serventia. Vai apurar as faltas e aplicar as penas aos seus subordinados. Aos serventuários subordinados a ele. Vai solicitar a transferência e remoção de servidor, né? Incumbe aos juízes ainda realizar as correções segundo as instruções da corredoria. Um exemplo é aquela correção geral anual, né? A corredoria vai disponibilizar as instruções. E quem vai realizar vão ser os juízes. Decidir as reclamações de seus subordinados. Indicar o chefe da serventia e o seu substituto, né? É uma função de confiança. Nada mais justo, né? Ele vai indicar a pessoa que vai tomar conta da sua serventia, né? Então, tem que ser alguém da confiança dele. Vai exercer auxílio à administração superior do Tribunal de Justiça por designação do presidente. Não podendo ficar mais de quatro anos na função. Então, os juízes de direito vão exercer auxílio à administração superior por designação do presidente até quatro anos. Não pode passar de quatro anos. Os juízes de direito na função de auxílio à administração superior. Agora, vamos ver as competências dos juízes designados para a direção do fórum. É o diretor do prédio do fórum. Ele vai supervisionar o serviço da administração e a ordem interna do edifício. Então, ele vai fazer a gestão interna do prédio do fórum, né? Do edifício do fórum. Vai exercer a fiscalização permanente dos serviços comuns das diversas serventias. Dentro do fórum, pode ter diversos juízes com as suas diversas serventias. Então, ele vai fazer a fiscalização geral, né? De todas elas. Lembrando, o prédio tem várias serventias. Vai apurar as faltas e aplicar as penas dos servidores que lhe forem subordinados, né? Então, obviamente, o diretor do fórum vai ter serventuários subordinados a ele. E vão ajudar ele na sua atribuição, né? De supervisionar as várias serventias do fórum. Então, ele vai aplicar as penas e apurar as faltas dos seus subordinados. Vai autorizar, mediante pedido justificado, a distribuição com o atraso, a baixa e a ratificação de atos notariais. Com comunicação em 48 horas à corredoria. E demais atividades administrativas delegadas pela administração superior do tribunal. Então, os juízes de direito na direção do fórum não poderão exercer sua função por mais de dois anos. Salvo for impossível o rodízio entre os outros juízes da comarca. Então, em regra, ele não vai poder exercer por mais de dois anos. Exceção, se não for possível o rodízio. Então, cuidado com isso, viu? Agora, vamos ver os juízes que atuarão em substituição. Lembra que o presidente do tribunal pode designar juízes para substituição, acumulação ou auxílio? Então, vamos lá. O juiz de direito, no caso de substituição, nos casos de férias, licença, afastamento e vacância, do juiz titular, em regra, a substituição se dará pelos juízes das regiões judiciárias. A exceção, que é em caso de necessidade, vai ser por outro juiz da mesma comarca ou de comarca próxima. Então, em regra, a substituição se dará por juiz da região judiciária respectiva. A região do juiz que se afastou. Então, o juiz da mesma região judiciária vai lá substituir ele. E, em caso de necessidade, vai ser pelo juiz da mesma comarca ou da comarca próxima. Essas são hipóteses de um afastamento maior do juiz titular. Agora, vamos ver hipóteses de afastamentos ocasionais ou suspeição e impedimento que ele não puder atuar. Essa substituição vai se dar por tabela feita pelo presidente do tribunal de justiça. Então, o presidente do tribunal de justiça já vai elaborar uma tabela pré-definida para esses casos de faltas ocasionais e casos de impedimento e suspeição do juiz titular. Aí, qual vai ser o juiz que vai substituir ele? Os juízes das regiões judiciárias especiais terão auxílio e a substituição nas comarcas de entrança especial. Então, regiões judiciárias especial, comarca de entrança especial, por designação do presidente do tribunal de justiça. Agora, o juiz das demais regiões judiciárias, as regiões judiciárias de entrança comum, terão auxílio e substituição na comarca correspondente à sua região. O juiz do núcleo regional de Duque de Caxias vai ter auxílio e substituição no núcleo regional de Duque de Caxias, por designação do presidente. Então, os juízes das demais regiões judiciárias vão ter substituição e auxílio na sua comarca correspondente. Os juízes da primeira região judiciária atuarão em substituição e auxílio em qualquer região judiciária, por designação do presidente do tribunal de justiça. Então, os juízes da região judiciária especial atuarão em comarcas de entrança especial. Os juízes das demais regiões judiciárias, que são as comarcas de entrança comum, atuarão nas comarcas da sua respectiva região. E os juízes da primeira região judiciária atuarão em substituição e auxílio em qualquer região, por designação do presidente do tribunal de justiça. Vamos lá. Nas varas em que houver juiz de direito designado, este será o titular da vara, né? Agora, se mais de um juiz for designado, como é que vai ser? A titularidade será do mais antigo. É a hierarquia por idade, né? Aquele que entra o primeiro, sempre na janela. Agora, uma peculiaridade do juiz designado como auxiliar. Ele vai ter as mesmas atribuições do juiz titular. Cuidado, hein? O juiz auxiliar terá as mesmas atribuições do juiz titular. E não poderá ser atribuído a ele mais da metade dos feitos. Então, o fato de ter um juiz titular e um auxiliar, isso não quer dizer que o titular vai ter menos trabalho, não. O juiz auxiliar não pode ter mais da metade dos feitos distribuídos naquela respectiva vara. E na falta de critérios para decidir sobre a distribuição dos feitos, os ímpares vão para o titular e os pares vão para o auxiliar. Lembra assim, o número 1 é ímpar, vai ficar com o primeiro, né? O titular. E o número 2, par, vai ficar com o auxiliar. Então, na falta de requisitos pré-estabelecidos para a distribuição dos feitos, ímpares titular, pares auxiliar. Agora vamos adentrar nas competências dos vários juízes de direito que existem no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Juiz de direito em matéria da família. Agora vamos começar aquelas nossas dicas para a hora da prova, né? Então, presta atenção aqui. Matéria da família, você vai sempre lembrar de família, incapaz, poder familiar, suprir consentimento para casar filho, adoção de maior, emancipação, investigação de paternidade, casamento, união estável, divórcio e registro tardio de nascimento. Então, grave essas palavras-chave e você vai ver quando nós chegarmos na hora das questões e vão ser de grande valia. Compete ao juiz de direito de matéria da família. A. Nulidade, anulação de casamento, divórcio, demais relativas ao estado civil, direitos e deveres dos cônjuges, inclusive com relação aos filhos. Ressalvado de competência das várias específicas, né? Para da infância e juventude e do idoso. Investigação de paternidade, lembra lá? Interdição, tutela, emancipação de criança e adolescente. É aqui, em matéria da família. A. Ação de alimentos, direito de família, inclusive idoso, posse e guarda de filhos menores. E suspeição e perda do poder familiar. Poder familiar, lembra? Salva a competência das várias específicas, né? União estável, adoção de maior de 18 anos, registro tardio de nascimento, indenização por dano moral em relações familiares, extinção de condomínio de bem imóvel, divórcio e dissolução de união estável. Suprir o consentimento para casamento de filhos ou tutelados. Atos de jurisdição voluntária para proteção de incapazes e seus bens. Conceder aos pais e representantes de incapazes autorização para atos delas dependentes. Vai cumprir as suas cartas explicatórias, né? De sua competência. Então, vamos voltar aqui. Lembra da tabela? Casamento, divórcio, na letra A, investigação de paternidade, na B, emancipação, na C, ação de alimentos, poder familiar, união estável. Então, você vê que aquela tabela vai ajudar bastante. É só você gravar aquelas palavras-chave. Essa aqui é a que tem mais palavras-chave lá no começo. As outras terão menos palavras. Então, essa aqui é a que tem mais competência. Vamos lá, para a próxima. Juiz direito da fazenda pública. Sempre que você vê na sua prova estados, municípios, suas autarquias, suas empresas públicas e suas fundações públicas. É coisas relacionadas aos entes. Causas de interesse do estado, município, suas autarquias, suas empresas públicas e suas fundações públicas. Do estado do Rio de Janeiro e dos municípios do Rio de Janeiro. Então, sempre que houver causas de interesse do estado do Rio de Janeiro, dos municípios do Rio de Janeiro, das suas autarquias, das suas empresas públicas e das suas fundações públicas é a competência do juiz de direito da fazenda pública. Ações de improbidade, ações populares que envolvam Estado, município, suas autarquias, empresas públicas e suas fundações. Também as ações civis públicas que envolvem o Estado do Rio de Janeiro e os municípios do Rio. Explicatórias de sua competência, né? Juiz de direito da dívida ativa. O que você vai lembrar na sua prova sobre dívida ativa? Matéria tributária e execução fiscal. Aqui é mais fácil, né? Já de identificar. Menos atribuições. Juiz de direito da dívida ativa. Compete as ações fiscais e as matérias que envolvam o direito tributário. Agora, juízo de direito de órfãos e sucessões. Orfanológicos, né? Às vezes você vai ver essa nomenclatura. Nós vamos lembrar do quê? Testamento, herança, órfãos, sucessões, prestação de contas, ausência e inventário. Então, vamos observar aqui nas competências dele. Compete o juiz de direito em matéria de órfãos e sucessões. Inventários, enrolamentos, alvarás, testamentos, legados, sucessão por morte, bens vagos, ausentes, herança de adicente, ações de prestação de contas, declaração de ausência, abrir os testamentos, cerrados e codicílios, e aprovação dos testamentos particulares. Então, podemos ver, né? Testamentos, sessões, ausência, prestação de contas. É aqui. Óbvio que são os sucessões. Próximo. Juiz de direito em matéria acidentária. Os juízes de direito em matéria de acidente de trabalho exercerão a sua competência definida na legislação especial, bem como cumprir as suas precatórias pertinentes à sua jurisdição. Então, aqui é competência, diferente à matéria de acidente do trabalho. Dois juízes de direito de registros públicos. E que vamos lembrar na nossa prova. Notários e registradores, emolumentos, registros públicos e procuração. É aquilo que a gente faz no cartório. A gente vai ver bastante disposição sobre isso na consolidação. Então, registros públicos, notários, registradores, emolumentos e procuração. Vamos lá. Compete a juiz de direito em matéria de registros públicos, salvo de registro civil de pessoas naturais, né? Que aí vai ter um juiz específico para isso. Registro civil de pessoas naturais. Processar e julgar os feitos contenciosos e administrativos em matéria de registro público. Também vai processar e decidir dúvidas e consultas de notários e oficiais de registros públicos. Nesse caso aqui tem uma especificidade. Deixa eu sair aqui da frente para você ver melhor. No caso de dúvida e consulta de notários e oficiais de registros públicos, o duplo grau de jurisdição é obrigatório aqui. Quem vai decidir em duplo grau de jurisdição é o Conselho da Magistratura. Então, cuidado com isso. No caso de dúvida e consulta, duplo grau obrigatório, Conselho da Magistratura, segundo grau. No ano, ele tem competência ainda em matéria administrativa que verse sobre o valor de emolumentos e seus adicionais, ficando os efeitos da decisão sujeitos ao referendo do Corregedor Geral de Justiça. Ainda, vai decidir os mandatos de segurança sobre atos de notários e registradores. Notários e registradores. Processar e decidir cancelamento de procuração, determinar a abrevação, cancelamento, retificações, anotações e demais atos de jurisdição voluntária relativos a registros públicos. Então, você pode notar, sempre que falar registros públicos, emolumentos, notários e registradores, é a competência do juiz direito de matéria de registros públicos. Excluir dessas causas, as causas que forem interesses da fazenda pública e os processos administrativos originários de correções. Então, matéria de fazenda pública é lá no juiz direito de matéria de fazenda pública. Agora, vamos ver as competências do juiz direito em matéria de registro civil. O que vamos observar em registro civil? Sempre que mencionar, habilitação e celebração de casamento, sepultamento e oficiais de registro civil. Nesse caso aqui, é antes de se casar. Lá no direito de matéria da família, é depois que é casado, né? Lá, quer dizer, lá vai dispor sobre anulação de casamento, separação, né? Lá já está casado. Aqui, vai casar ainda, né? Aqui é o processo de habilitação para você casar. Vamos lá. Juiz direito de matéria de registro civil de pessoas naturais. Compete o quê? Exercer atribuições relativas ao registro civil e celebração de casamento e habilitação para casamento, né? Você leva os seus documentos lá para ver se está tudo certinho, se você já não é casado, né? Então, é esse juiz aqui que vai decidir essas causas. Processos relativos a sepultamentos, cremações, cancelamentos e restabelecimento dos respectivos assentos, excetuando-se os requerimentos de registro tardio de nascimento. Registro tardio de nascimento é lá no juiz de direito de matéria da família. Continuando, vai fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos a respeito de registro civil das pessoas naturais. Vai cumprir as suas precatórias, da sua competência. E a mesma atribuição agora do juiz de matéria de registro público. Dúvidas e consultas, duplo grau de jurisdição para o conselho da magistratura. Então, juiz de direito em matéria de registro público e juiz de direito em matéria de registro civil de pessoas naturais, consultas e dúvidas, duplo grau de jurisdição e o duplo grau será exercido pelo conselho da magistratura. Seguindo, deixa eu voltar para o outro lado. Juiz de direito em matéria empresarial, né? Aqui tem a ver com empresa, dinheiro. Sempre que você vê na sua prova, empresa, liquidação, direito societário, ações, juízo arbitral, bolsa de valores, direito ambiental, direito consumidor e direito marítimo. Então, sempre que você vê isso na sua prova, juiz de direito em matéria empresarial, né? Vai ter a ver com empresas, sempre que você vê alguma coisa relacionada a dinheiro, é aqui. Vamos lá. Copete ao juiz de direito em matéria empresarial, falências, recuperações judiciais, aqui das empresas, execução por quantia certa contra o devidor insolvente e declaração de insolvência, ações coletivas em matéria de direito do consumidor, salvas que tratam de matéria de competência exclusiva do juizado, do torcedor e grandes eventos. Direito ambiental, direito societário, comissão de valores imobiliários, propriedade industrial, direito autoral e nome comercial, também aqui, matéria empresarial, bolsa de valores, direito marítimo, aí tudo que envolve direito marítimo, né? A pensão de embarcação, industriia de cargas, vai ser aqui, sempre que envolver direito marítimo, é aqui. E direito ambiental, também, sentenças arbitrais, recuperação de ativos desviados de sociedade empresarial, fraude, lavagem de dinheiro e precatórias de sua competência. Então, é muita coisa envolvendo empresas, dinheiro, né? Direito ambiental, direito consumidor, vai ser aqui. Juiz direito de matéria de infância e juventude, que você vai ver na sua prova. Suprimento de idade para casamento de adolescente e sempre que houver criança e adolescente, lá é aqui. Deixa eu mudar de lado aqui. Vamos lá. Compete o juiz direito de matéria de infância e juventude. Todos os atos de direito da criança e do adolescente. Então, é aqui, né? Criança e adolescente é aqui. Paridade de casamento de adolescente. Vai conhecer os pedidos de registro de nascimento tardio de criança e adolescente. Lembrando que registro tardio é matéria da família, né? Mas, se o registro tardio for de criança e adolescente, é aqui. Então, em regra, registro tardio de nascimento é matéria da família. A exceção é se tiver uma especificidade, né? Registro tardio de criança e adolescente é aqui. Registro tardio de idoso vai ser no juiz que tiver competência para direito do idoso. Vamos chegar lá. Ele vai cumprir as pecatórias de sua competência. Cabe ainda orientar e fiscalizar os colaboradores voluntários da infância e da juventude. Lembrando que eles vão ser designados pelo Corregidor-Geral de Justiça. E não tem ônus por idade, né? Um exemplo disso é quando você faz a faculdade de direitos. você tem que pagar horas complementares, né? Então você pode ir lá no tribunal e ajudar lá como colaborador voluntário, né? Sem receber nada. É serviço voluntário. Do juiz de direito do idoso. Agora ficou mais fácil, né? Juiz da infância e adolescente sempre que você vê criança e adolescente. Do idoso sempre que você vê algo relacionado ao idoso. Então, ele vai processar julgar todos os atos referentes ao idoso em situação de risco. E lembra do registro tardio? Se for de idoso, é aqui. se não tiver nenhuma especificidade, vai ser lá no direito em matéria da família e as precatórias de sua competência. Ele também vai ter auxílio dos colaboradores voluntários. Então, cabe a ele fiscalizar e orientar esses trabalhadores voluntários. do juiz de direito em matéria criminal. Lembrando que eles serão designados pelo corretidor de gerado de justiça. Sem ônus. É um serviço voluntário. Não vai receber por isso. Sempre que você vê ações penais, pena privativa de liberdade, sursis, revogação, conversão de pena e mandado de segurança. Então, sempre que você vê isso aqui, pena, né? Relacionando a pena é aqui, né? Direito criminal. Compete ao juiz de direito em matéria criminal. Tudo que envolver ações penais. Ações penais, reabilitação de condenados por sentença ou acordo substitutivo. Ressalvada a competência da vara de execuções penais. Habe escorpos, habeisdates, mandado de segurança em matéria de sua competência. Sempre que você vê habeiscorpos, habeisdates, mandado de segurança de matéria penal, é aqui. Cri de cartas ou boletins de preso ou foragido, medida de segurança, revogação de sursis, conversão da PRD em pena privativa de liberdade, revogação da suspensão condicional da pena, né? E aí vai. Do juiz de matéria de execução penal. Sempre que você vê na sua prova, execução penal, inspeção e estabelecimentos prisionais e conselho da comunidade. Tem uma prova anterior do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, não sei que ano, que era exatamente uma questão aqui sobre esse, sobre o conselho da comunidade, né? Perguntava a quem competia. Conselho da comunidade, à primeira vista, você não vai associar ao juiz de direito de execuções penais. Então, cuidado aqui. O juiz de direito da vara de execuções penais tem sede na capital do Estado e jurisdição em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Compete. Sempre que você vê execução. Sempre que o indivíduo tiver que ficar preso em algum canto, vai ser aqui. Matéria de execuções penais. Ele vai executar essa pena. A pena que ele tiver de ficar preso. Vamos lá. Compete. A execução de pena privativa de liberdades, mandado de segurança detentivos, estabelecimento penal do Estado. A execução de incidentes, PRDs, multas, sursis, mandado de segurança não detentivos. Aqui vai um adendo. Essas penas e o indivíduo não vai ficar preso, no caso dos juizados, eles vão poder executar. A gente vai ver isso lá mais na frente. A execução de penas restritivas de direitos, multas e prisão simples impostas pelo juiz das horas criminais da comarca da capital. Observada a competência dos juizados, né? Se ele não precisar ficar preso. A gente vai ver lá. Habeas corpus, mandado de segurança, contatoridade administrativa incumbida de execução de pena. Salvada a competência desses tribunais superiores. Versão estabelecimentos penais de execução de pena e composição e instalação do conselho da comunidade. Lembra que eu falei? Conselho da comunidade aqui. Poderá o juiz de direitos de execuções penais? No caso do indivíduo ter o livramento condicional ou a progressão do regime para regime aberto? Se esse condenado não mora na capital, mora em outro município do estado, ele pode solicitar ao juiz de execuções penais que depreque ao juiz do local onde ele reside a fiscalização do cumprimento do regime aberto ou das condições do livramento condicional. Então, atente a isso. Se o indivíduo que mora fora da capital tiver a progressão do regime ou tiver o livramento condicional arbitrado, ele tem que solicitar ao juiz de execuções penais que depreque para o juiz lá de onde ele mora a fiscalização, né? Ele vai estar cumprindo direitinho as condições do livramento condicional e a progressão do regime para a pena em regime aberto. Então, vamos lá. Ao juízo das varas criminais das demais comarcas, compete a execução das sentenças ou acordos substitutivos nos casos dele. É aqueles casos que não precisa ficar preso. Pena de multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena, medida de segurança não detentiva. Pena de multa, o cara tem pago e pronto. Restritiva de direito, ele vai fazer alguma coisa, né? Vai prestar serviço à comunidade. Sursis, né? Que é a suspensão condicional da pena, por meio de alguns requisitos, o processo vai ficar suspenso. Aí ele vai passar por ele um período de prova, se ele passar por ele direitinho, extinguir-se a pena. E medida de segurança não detentiva, né? Não vai ficar preso. Ele vai lá, comparece no psicólogo, alguma coisa assim. Então, sempre que não ficar preso, o juiz das varas criminais das demais comarcas que não for da capital poderão executar as medidas. Lembrando, se ele não ficar preso, se ele for ficar preso, é o juiz de execuções penais. Resolução do órgão especial disciplinará os procedimentos para execução da pena. Então, procedimentos de execução da pena, órgão especial. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa quinta aula. Foi uma aula um pouco extensa, mas passamos por ela relativamente bem. Atente-se na hora da prova às tabelas, com aquelas palavras-chave, elas vão ajudar muito. Vocês vão ver na aula de exercícios. Vai ajudar 200%, né? Eu sempre falo isso, mas a gente só sabe na prática. Palavras-chave, isso sim, ajuda muito a fixar o conteúdo, né? Principalmente nessa parte de competência, que é um conteúdo mais complexo, concurseiros fogem da competência, é aí onde você vai ter o diferencial, né? Sua aprovação, aquela questão, faz muita diferença da prova. Vamos lá. Vamos cair para dentro do CESP, gravar essas tabelas, e arrebentar na hora da prova. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, nos comentários, deixe alguma dúvida, reclamação, sugestão, se teve alguma coisa lá, nós vamos responder. Lembrando que oito da noite, aula de exercício dessa aula aqui. Se você quiser ver antes as questões, Instagram. Descrição do vídeo, slides dessa aula aqui. Então, por hoje é só. Com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz, você está no Legisla. Ação. Legisla. Legisla.